Olívia Rodoviária de Fianorte, nós estamos aqui para um momento muito especial. Cerca de 30 crianças estão aqui reunidas para uma campanha especial sobre a Blitz educativa. O Maio Amarelo é no Paraná e nacionalmente conhecido como o Mês do Trânsito. Hoje é a nossa primeira Blitz, teremos outras Blitz e palestras para conscientizar as crianças e os condutores. Em todas as atividades militares tem as turmas e as turmas tem o chefe de turma. O chefe de turma é aquela pessoa que é o responsável para fazer aquele link, aquele canal entre o instrutor e os alunos, que no caso são os próprios colegas do chefe de turma. Isso é muito bom também porque desenvolve atividade de liderança, espírito de liderança nas crianças já desde cedo. O trabalho em si do Detran é trabalhar mais nas crianças mesmo, que são o futuro motorista. É uma ação que tem fundamento muito importante na sociedade, ainda mais com as crianças. É uma prevenção, tem que ser um trabalho constante, mas o Maio Amarelo enfatiza esse momento. Sempre trabalhando e orientando sobre esses perigos do dia a dia, do trânsito. Aproximadamente quantas crianças estão aqui hoje? 30 crianças que participam da oficina, e uma oficina muito valorosa, tanto para a associação quanto para a vida dessas crianças e adolescentes. Ela trabalha o comportamento, trabalha a organização, trabalha o respeito, a ética, a moral e principalmente questões referentes ao trânsito. A gente está aprendendo sinais de bicicleta, como pelo lado que vai virar, para o lado que não vai virar. E agora também a gente vai começar a fazer os passeios, e eu estou achando muito legal. É um sonho de ser policial, sim. É um sonho que eu tinha desde pequenininho. Eu também tinha vontade de ser bombeiro. O trabalho deles é um trabalho muito arriscado, e pode salvar muitas vidas também. Brian, você tem quantos anos? Nove. Nove anos. Você está gostando aqui? Estou. Por que você está gostando? Por causa que a gente aprende sobre trânsito e sobre o Maio Amarelo. O que você está aprendendo aqui? Muitas coisas do Maio Amarelo, das placas, dos trânsitos. Eu estou gostando do Maio Amarelo, porque ensina muito sobre o trânsito e é algo que eu quero muito levar para a minha vida e aprender. O Cabo Veiga é muito legal e ele ensina várias coisas para nós. Ele ensina o que para você? Sobre o trânsito, já ensina sobre os animais, o A do Zara. Esse mês, nós estamos trabalhando com a campanha do Maio Amarelo em todo o Brasil, em todo o estado do Paraná, através do Batalhão de Polícia Rodoviária, através de outros órgãos de trânsito. Então, aqui em Cianorte, hoje é uma blitz educativa para conscientizar os motoristas, conscientizar as pessoas que usam as nossas rodovias, que pensem também no próximo, lembrem o excesso de velocidade mata, ultrapassagem faixa contínua, bebida e direção. Então, você tem que pensar em você e também no próximo. É importante ver que a educação, justamente para as crianças, vem de encontro aí, quando elas terem a maioridade penal, terem a confiança devida. Sim, as crianças, elas cobram os adultos. Então, elas estão no trânsito, estão aí nas rodovias, no perímetro urbano. Ela vai cobrar ali o motorista da família, né, que respeite as regras de trânsito. Então, respeitando as regras de trânsito, os acidentes, né, eles ocorrerão com menor frequência. Então, as crianças, 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 E aí